Eu gostaria de ajudar você que tem atravessado momentos difíceis na sua vida, mas a sua maior batalha tem sido interior, tá? Coisas que acontecem dentro de você, sentimentos e pensamentos que tiram o seu sossego, tiram a sua paz, e às vezes a pessoa, ela não sabe como reagir. É uma coisa de tribulações, porque o problema das tribulações é que elas não avisam quando vão chegar, não é verdade? Elas chegam de surpresa, porque se nós soubéssemos quando iria começar as tribulações, a gente se preparava para elas. Mas o fato é que está tudo bem, está indo tudo bem na sua vida, está correndo tudo bem, e de uma hora para a outra, tudo vira, e você acaba sendo atingido pela tribulação. Olha o que diz a palavra. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quer dizer, a nossa fé é que nos justifica. É a sua fé que fala com Deus por você, que justifica você para que você tenha paz. Nós somos justificados pela nossa fé. Então, por exemplo, quando uma pessoa, ela está desassossegada, ela está vivendo conflitos interiores, Então, ela fala com Deus e, por causa da sua fé, ela é justificada por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que deixar isso claro. É através de Jesus. Usando o nome de Jesus, você pode fazer essa oração. E você pode apresentar a Ele os seus conflitos e dizer, Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. No nome de Jesus, que o Senhor remova esse peso de dentro de mim, de acusação da minha consciência. Você confessar usando a sua fé. Isso é usar a fé. Então, essa atitude de fé justifica a pessoa diante de Deus. Justificar é ser perdoado. Quando a nossa fé nos justifica diante de Deus, Então, nós somos perdoados e lavados por Ele. Ele continua dizendo o seguinte, E não somente isto, versículo 3, do capítulo 5 de Romanos, Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ninguém fica feliz quando as tribulações chegam, porque não é uma coisa fácil. Quem é que se alegra com lutas? Quem é que comemora quando começa a passar por momentos difíceis? Oh, que beleza, a minha vida estava muito tranquila, estava até chata a minha vida. E agora eu estou passando por um monte de tribulações, agora eu estou feliz. Você já viu alguém falar isso? Ninguém diz isso. Ninguém tem esse tipo de posicionamento ou de comportamento. É ou não é verdade? As pessoas, elas fazem o quê? Elas, na tribulação, elas reclamam muitas vezes, elas murmuram, elas fazem o contrário. Elas têm uma atitude oposta, na verdade. Mas ele diz, não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações. sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, eu estou sendo atribulado, eu vou perseverar. A raiz da palavra perseverança é algo que eu vou ensinar para você um dia em um dos vídeos que nós vamos preparar aqui. Mas ele diz, ora, a tribulação produz perseverança. E ele diz, e a perseverança e experiência. Quer dizer, quanto mais eu persevero, quanto mais eu permaneço firme na minha fé, mais experiente eu me torno. Uma coisa é você pedir conselhos de alguém que acabou de se formar. Outra coisa é você pedir conselhos de alguém que tem 20, 30, 40 anos naquela profissão, tem conhecimento de causa. Na verdade, não é discriminando ou fazendo acepções, mas a experiência faz a diferença. Se você tiver um problema cardíaco, por exemplo, e você tem que operar o seu coração, você tem dois cardiologistas. Você tem um que se formou ano passado e você tem um que tem 50 anos de profissão. Qual você confia mais? Ora, é o óbvio. Você vai confiar. Os dois são doutores, os dois são cardiologistas, mas nós vamos confiar naquele que tem mais tempo de profissão, 30 anos, 40 anos, que ele é cardiologista. Por quê? Porque ele é mais experiente. Não é assim? Ele é mais experiente. E o que fez ele ser uma pessoa experiente? Ora, o tempo, os erros que ele cometeu, já morreu muita gente na mão dele. Não é na verdade? Ele já esqueceu tesoura dentro do paciente, ele já esqueceu vários objetos que não deveria, mas ele aprendeu com os erros, ele se tornou isso, muito experiente por causa do tempo, não é? E ele é mais confiável. Então a palavra diz, A perseverança, diz aqui, versículo 3, a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a experiência, ela vai produzir a esperança, quer dizer, quanto mais experiente eu sou, mais esperançoso eu sou. Porque quanto mais experiente você for, mais capacidade você tem de esperar por aquilo que você quer. Você entende? Então você diz assim, Não, eu já passei por isso antes e venci. Vou vencer de novo. Eu já passei por lutas maiores do que esta que eu estou enfrentando agora, e eu vou vencer de novo. Então a pessoa, ela tem essa fé, ela tem esse entendimento espiritual, e isso faz toda a diferença. Então ele conclui dizendo, E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então eu quero falar com você, que está vivendo uma tribulação, passando por situações assim. Primeiro, nós temos aqui, somos justificados pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. Segundo, a tribulação, ela vai produzir experiência, esperança. Em outras palavras, ela vai fazer você crescer espiritualmente. Agora, um fato interessante. Por que a palavra diz, no versículo 3, Nos gloriamos nas próprias tribulações. Por que ele fala para que nós venhamos nos alegrar comemorar, nos gloriar nas tribulações? Porque normalmente, após a tribulação, vem bênçãos. Normalmente, as tribulações produzem vitórias, portas abertas, realizam sonhos, projetos, propósitos, que vêm depois da tribulação. É aquela velha história, que a gente costuma dizer, aquela velha frase. São lutas, problemas, tribulações disfarçadas, são bênçãos disfarçadas de tribulações, lutas e problemas. Então, quando nós estamos em comunhão com Deus, nós temos esse entendimento, nós temos essa força, nós temos essa fé. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Aguente firme, você que está vivendo tribulações. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários do vídeo qual tribulação que você está vivendo nesse momento para que eu possa orar por você. Aliás, por falar em orar por você, aqui embaixo do vídeo tem se inscrever. Clique agora, se inscreva no nosso canal e você vai estar na cobertura de oração que eu realizo por todas as pessoas que já são inscritas nesse canal. Só você clicar aqui e se inscrever. Do lado vai aparecer um sininho, notificações, ative o sininho e notificações para você ser lembrado dos vídeos e meditações que nós postamos aqui todos os dias para abençoar a sua vida. E por favor, se você gostou desse vídeo, dê o joinha aqui embaixo gostei e compartilhe com outras pessoas que estão sendo atribuladas para que elas sejam abençoadas como você acabou de ser. e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto